A nova logo da Tapioca da Baiana, ela conta a minha história. Ali tem todos os símbolos que representam a minha vida e a minha história. Ela foi criada, elaborada, dentro daquilo que eu creio, dos elementos, coisas que faziam parte da minha vida todos os dias. Então ali tem tudo que representa a minha vida, mas não é simplesmente um produto. Não é simplesmente qualquer tapioca, não é simplesmente uma farinha qualquer. Não, ali tem uma história. Você vai olhar e você vai ver os elementos representando cada fase, cada história, cada pedaço da minha família, dos meus descendentes, de uma vida. Representa o Nordeste, representa o que eu creio, representa o Brasil, que representa um alimento saudável, a terra seca, que fala de um pessoal muito sofrido. Eles são pessoas fortes e dali, em meio àquela sequidão, eles conseguem tirar a sobrevivência e gerar vida. Isso me emociona, literalmente. Ali nós temos a renda, por exemplo, que fala das rendeiras da nossa região, que teciam, que colhiam o algodão, porque era um meio de vestir os filhos, de criar, de fazer a decoração da sua casa. O mandacaru ou o cactos é um alimento que não é só para o animal ou só para as pessoas. Ele tem várias utilidades para quem mora ali na região da Caatinga, do Nordeste, um local árido, seco. O cactos, nele, contém água. Muitas vezes o Nordeste chove uma vez, duas vezes por ano. Então, os produtores, as pessoas, eles plantam cactos. Nesse período de seca, nesse período onde não tem água, o gado ou os animais, eles são alimentados pela folha, aquela palma. A panela de barro, né, que tem toda aquela criação dos oleiros ali da nossa região. Minha avó, especialmente, fazia muito temperar o barro, moldar, depois levava para o fogo novamente, até chegar no ponto certo onde nós podíamos cozinhar nela. Minha mãe lembrou muito dela fazer peixes, que ficava uma delícia. Peixes que pegavam ali no rio, meus irmãos, meu pai. Minha mãe fazia a moqueca e eles iam para a roça trabalhar. Ali já pegavam a enxada e iam capinar o dia inteiro, de seis, sete horas da manhã até cinco, seis da tarde. Lembro muitas vezes de ir com uma moringa, um potinho assim de barro também, levar água fresquinha para eles na roça, andar 30, 40 minutos, para levar um pouquinho daquela água fresca para eles que estavam no sol escaldante o dia inteiro. Eu levava aquela água no pai, parava tudo o que eu estava fazendo ali, sentava numa sombra, aí sentava ali comigo, conversava ali, abraçava, né, essa é a minha caçulinha, olha, aí tem a cruz, que é o que eu creio, que traz vida, que traz salvação, que traz renovo, o refrigério, né, que fala de Jesus, que é o que eu acredito, que eu creio, que eu vivo, que é o que traz vida, vida em abundância. Por isso que quando eu vi pela primeira vez os elementos, assim, eu chorei literalmente, assim, eu me segurei, mas o meu olho estava cheio de lágrima, porque eu vi tudo que conta exatamente quem eu sou. Cada ícone, cada elemento, fala uma parte, uma fase. E eu vejo que agora a Tapioca da Baiana se completa, com a Baiana sendo representada na nossa marca, em qualquer lugar do mundo. a Tapioca da Baiana